Numa família saudável, qual é o verdadeiro ou o maior objetivo dos pais? Maior objetivo dos pais, se eles fizerem isso, eles fizeram a função saudável de pais. Tornarem-se desnecessários. Quando o pai e mãe é desnecessário, eles fizeram a função. Quando eles continuam necessários, esse ciclo tinha que acabar. Onde acaba? Parto paterno. Toda vez que eu dou muitas coisas para os filhos e fico o tempo todo cuidando deles, qual é a mensagem subliminar que eu dou? Vocês são incapazes. Vocês não servem para nada. Se eu não estiver aqui, vocês morrem. Isso é amor? Não. E por que eu faço isso? Porque no fundo eu preciso que eles preencham a minha vida.